O vereador Rafael Cantu apresentou nesta sexta-feira, durante entrevista coletiva à imprensa, o relatório que analisou o processo licitatório que contratou a empresa para realizar concurso público promovido pelo município. As provas do concurso foram realizadas no dia 12 de maio. Depois de confrontar diversos itens relacionados ao processo de licitação, Cantu assegura no seu relatório que o processo geral apresenta falhas e falta de clareza. ...e com dispensa de licitação. Só nas raízes dos questionamentos, a falta de documentos comprobatórios e capacidade técnica da empresa signa projetos, uma vez que ao mudar a sua razão social, não foi apresentado documento com a equipe de trabalho que comprova a capacidade técnica e experiência para elaboração, diagramação, impressão, empacotamento e lacre, guarda provisória, sigilo de todos os materiais de prova, correção das respostas das provas e apresentação de relatórios com índices. ...obtidos pelos candidatos do concurso público, de acordo com os termos de digital e de licitação. Além disso, considerando os erros encontrados no cabeçalho do orçamento da Alvorada Consultoria, considerando a falta de telefone fixo para contato com a empresa, considerando a ligação matrimonial entre a responsável pela empresa da Alvorada Consultoria como contador e funcionário da ISEI, considerando que o endereço da Alvorada Consultoria é o mesmo da contabilidade da ISEI, e considerando que a empresa da Alvorada Consultoria é hoje a própria ISEI, é possível suspeitar que provavelmente essa empresa não correspondesse a uma empresa com atividade do ramo de concursos, bem como sequer tivesse algum tipo de movimentação, sendo caracterizada como uma empresa de gaveta, utilizada estrategicamente no intuito de eximir a participação de mais empresas do certame, direcionando a licitação para a empresa vencedora ESEI. Tudo isso com a possível ciência do Sr. Lauro Michlansky, do Sr. Sérgio Miguel Tozento, da Sra. Ivanez Ninou e, inclusive, do próprio prefeito na época, o Sr. Roberto Salvador Viganó, para assegurar a contratação da empresa, escola profissionalizante ESEI limitada, hoje respondendo pela razão social de SIGNA, execução de projetos educacionais limitada microempresa, sob a administração do Sr. Lauro Michlansky. Entende-se que houve desídia da função dos membros da Comissão Permanente de Administração por não apurarem a ilegalidade denunciada, bem como devem ser responsabilizadas, caso se provem as denúncias, as autoridades que autorizaram a contratação e execução dos serviços contratados, a saber, o Sr. Roberto Salvador Viganó, ex-prefeito municipal, que assinou a adjudicação e homologação da referida licitação em 4 de maio de 2012, e o Sr. Agostinho Zucchi, prefeito municipal, que foi conivente às possíveis práticas de ilegalidade, assinando o termo de aditamento 13 de 2013, em 6 de março de 2013, bem como por permitir a execução do serviço. Ainda mais, devem ser interrogados e responsabilizados o Sr. Lauro Michlansky, sócio e proprietário da empresa Signa Projetos, a Sra. Evanesi Nou, responsável pela empresa Alvorada Consultoria, e o Sr. Sérgio Miguel Tozento, responsável pela empresa Escala Escritório de Contabilidade, para que se esclareçam sobre os itens abordados neste relatório. Portanto, prezando pelos princípios básicos da administração pública, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que são correlatos, prezando pelos deveres mínimos do Poder Legislativo Municipal de fiscalizar e fazer valer as leis, prezando pela justiça e legalidade da população fotobranquense, prezando pelo respeito aos candidatos que participaram do concurso público municipal e prezando pelo respeito às finanças públicas, encaminhar-se-ão cópias desse relatório ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, aos senhores vereadores municipais, ao Sr. Prefeito Augustinho Zuc e à mídia local, solicitando que oriente-se que os próximos concursos públicos sejam realizados por instituição de ensino socialmente referenciada e de notável credibilidade, bem como que se suspenda o andamento do concurso público até que todos os fatos sejam apurados e julgados. Olha só, então a gente apresenta, o que apresentou agora nesta manhã, irregularidades a respeito de várias situações. A principal questão é em relação aos orçamentos apresentados. Para a licitação precisam de três orçamentos e os três orçamentos precisam ser de empresas idôneas, empresas que estejam de fato reconhecidas no ramo do concurso público, para que sejam de fato credibilizadas à licitação. A gente percebeu que a empresa Alvorada Construtoria, ela apresenta em seu cabeçalho alguns erros, questão de número faltando no CNPJ, palavras esquiterrado, não existir telefonificação, fixo, o endereço da empresa Alvorada Construtoria fica no mesmo endereço da empresa Escala Contabilidade, que é a empresa responsável pela contabilidade da ESEI, vencedora da licitação. Além disso, hoje o próprio CNPJ da Alvorada pertence à ESEI. Houve a mudança de razão social da Alvorada para a ESEI. Então é comprovado que indícios fortíssimos de irregularidades existem. Agora precisa ser julgado isso. A relação também de parentesco entre a esposa de uma empresa e de outra? Justamente, olha só. A senhora Ilvanes Ninou, não sei se é exatamente isso que se pronuncia, mas ela é cônjuge do Sérgio Miguel Tuzeto, que é o contador da ESEI, e que além de contador, faz parte do corpo de funcionários da ESEI. Então essa ligação também nos faz suspeitar de diversas questões. O senhor faz os resultados agora, como foi o relatório? O relatório apresentado, qual é a sugestão? Então, apresentado esse relatório, a gente vai agora encaminhar ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, ao próprio prefeito Augustinho Zucchi, aos vereadores, e a mídia toda a gente quer que tenha em mãos esse relatório, para que a sociedade consiga perceber o que está acontecendo. Então, assim, ao menos para mim, é provado que existem fortes indícios, como a gente já mostrou agora pela manhã. Agora, cabe também ao Ministério Público, à própria Prefeitura, abrir uma sindicância, pedir imediatamente a suspensão do trâmite pelo respeito às pessoas que fizeram o concurso público, e a própria Câmara abrir a sua Comissão Especial de Inquérito, para que se faça investigação também nesse âmbito do parlamentar. Não, vereador, há algumas pessoas que dizem, nesse momento, se suspender um concurso, podem prejudicar ainda mais a questão da saúde. O que você diz sobre isso? Olha só, eu acho que você liberando a divulgação dos aprovados, e depois cancelando, caso se constate, as irregularidades, isso é muito mais prejudicial. Isso gera expectativa na população, isso gera com que as pessoas que sejam aprovadas depois entrem com ações contra a Prefeitura. Eu acho que, eu vejo que o mais sensato a ser feito, a forma mais responsável de lidar com essa situação é suspender até o segundo momento. A gente sabe da necessidade dos médicos, principalmente, o problema da saúde, mas é por isso mesmo que eu estou apresentando esse relatório, a favor da população potobranquense, para que exista legalidade e responsabilidade. Na sua avaliação, no seu relatório, houve falha na administração anterior, Roberto Viganó, referendada na administração Zuc? É, pelo que a gente pôde perceber, há essa suspeita de que se iniciou uma irregularidade no ano passado, mas que, neste ano, ela foi reafirmada. Talvez não com a ciência do senhor prefeito atual, o senhor Augustinho Zuc, mas que ele assinou, assinou. Então, se for comprovado que essa irregularidade, de fato, seja uma fraude, aí terá que responder também pela sua função de administrador do município.